O que foi? Olá! Estamos de volta! Como foi o Hawaii? Fiquei feliz que pagou para os seus gastos de viajamento. Vocês estavam tenham divertido? As coisas aqui se tornaram mais problemas. Então eu ouvi que os alimentos que amadurem são as máscaras e cartas de chamados. Aqui é uma graça das rendições para as empresas que lidam com esses alimentos. Dois do ano passado? Os alimentos do Fantômbra do Fantômbra parece ser em demanda especialmente. Eu não sabia que eles vendiam essas coisas. Nem eu? Podemos tentar também? Quer dizer, vendendo o FANTOM DEVE CURRIE? Claro! Seu bom ou gostei do FANTOM DEVE CURRIE? Eu prefiro a última, tem mais piada. Mas isto também não tem uma cena específica. Claro, FANTOM DEVE CURRIE! Talvez eu vou pôr um pouco de água seco no lado, sabe? Dê-lo aquele efeito fantomista. Estou apenas brincando, certo? Ah, pelo desfazer! O que você acha, Akechi-kun? Qualquer coisa que dê dinheiro, pá! Tudo para ajudar! Acho que são todos! Quase todos! O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Eu aprendi minha leitura depois do passado. O que é isso? Eu acabei o análise, você sabe. Os dados. Quer ir agora? Claro. Devemos um... Ficou um... O que é que se passa? Deixe-me desculhá-te. Ok. Tens de falar, gato. Tens de parte do gato. Tens de parte do gato. Oi, oi. Já se voltou da sua vaga e já está estudando? Quanto diligente. Tenho te souvenirs de brilho! O principal da Akademia Shujin caiu. Ah? Acabando. Eu estava sentado em se crossedar a rua e estava se preocupado por um carro grande. A morte de uma trauma externa. Eles dizem que o suicídio parece ser uma possibilidade forte. O principal Koubayakawa comitou suicídio? Então o que é que acheses, miúda? Já estás no início, está a tempo suficiente. Change of heart? Não, 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 não. Estávamos fora do país. Não, não digas isso. Em casos antes, as mudanças de heart parecem ser feitas para que as pessoas confessem os seus crimes. É difícil explicar, mas este incidente parece contraditório ao seu usual modus operandi. O principal Koubaia Kawa pareceu diferente de você recentemente? Está mais gordo. Não sei. Ele nunca contou os alunos, depois de tudo. Mas ele não foi? Não, não, não. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Fala mais com ela. Kavala, puxa pelo assunto. Burra. Puxa pelo assunto, miúda. Ah, miúda. Eia, que desperdício. Isso é ruim. Eu melhoria falar com as outras. Já, mas devia ter falado com ela mais. Porra, pá. Fala com a vida. Fala com a vida. No tradição, tradição, já estou, uau, nem para ser um minuto, nem para ser que dura um minuto. Ah, já, pois, precisamos de um substituto. Não, não pode ser o Kamoshida, e eles também não iam matar o Kamoshida, também não podem matar o Kamoshida, porque o Kamoshida serviu para lançar o caos. Não, 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 não comecem já a desviar no vivo. É sempre a mesma merda, cada vez que há o movimento, tem de haver uma cena para vilinificar o Kamoshida. como estudantes orgulhosos de Shujin e... Eu tinha notícias de tampaço. Isso significa que você realmente pegou os dados do meu laptop? Não importa como eu penso sobre isso, isso seria impossível se a Makoto te ajudasse. Mas ela nunca faria algo tão louco. Eu tenho medo de isto estar a ser gravado, mas se tenho que falar com ela, tenho que falar com ela, não é? Nós não matamos. Simples. Que não fomos nós, porra. Foi o gajo que eu te estava a dizer. Não estou a mentir. Não tenho razão de acreditar tudo o que você disse. Mas parece que você não é o tipo de pessoa que mentiria apenas para se proteger. Eu vou reconhecer o que eu tenho. É mais eficiente dessa forma. Bimba, mais um nível... Eu vou reconhecer. Tudo bem. Eu vou reconhecer, como eu... Eu vou reconhecer aérica. Eu vou reconhecer. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Quero que nos acompanha... Não Não, estás parvoa Lembras de ir ao palácio dele Estás parda Não, 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 não. Isso é meio assustador Ao menos é bom que largam um bocadinho aquela cena do Ah a namorada traído-me E agora o Mishima já não pode continuar com aquela do Ah não gosto de ser este ator Mas ainda pode que os atores também são populares Uou, pessoal, vamos voltar ao tema Não vamos discutir os dados que obtemos de Nijima? Sim Dê-lhe, Nari Por que eu? Ah, ok Então ele está associado aos partidos Ah, isso para mim já é mais do que estranho Deve ser uma data de CIOs Vários grupos diferentes Grupos não, mas sete horas de trabalho Eles já tentaram colocar o nome do Okumura No nav Ele tem um palácio, para certeza Isso se arrumou, então Ele é totalmente o nosso próximo target É verdade Okumura está no top dos rancos, por tudo Ah, maninho Tu e a popularidade Não era suposto de seres o punk, pá Por real? Parece que não vamos concordar hoje, então Shish Alguma equipe que você é O que é com toda a hesitação? Eu não consigo aceitar isso Mesmo você, Ryuji Você só volta ao segundo que alguém te concorda O que? Eu acho que tudo que você está falando É usar o nome do Phantom Thieves Para pegar as mulheres, por qualquer forma Estar hipotada, porque a popularidade é bem Mas ficar concedida sobre isso É inacreditável Ei, você está atento aqui também Para o seu benefício? A minha aparência pode ter mudado Mas ainda sou uma humana admiração No mínimo Sou mais admiração Que algum Mocinho carnal Estou a esticar, Morgana Você pequena? Pronto, já vai fazer merda Já vai fazer merda Já vai fazer merda Oh para Então o gato está armado em partes É que eu não pergunto aqui Depois vai-te lá buscar Oh pô Estúpido caraças Pronto Já acho que já começa a perceber O que é que vai acontecer Vendo a mata o homem I és vermelho People Eu não te quebra Eu posso vermelho Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo O que é isso? O que é isso? Aí é pronto esta já está com isto fisgado Mas não é demasiado óbvio quando é só uma empresa Eu estou a ficar com isto tudo muito confuso É que se for em uma data de empresas Dá para dizer que é um mercado, agora uma empresa só É a suspensão toda Eu estou surpreso que você diria assim Para a honra de um café que você frequenta É tudo por causa do caso Você pode ter o apoio do diretor do SIU Mas você é muito agressivo Você está passando em território de polícia Não diga que ninguém te acreditou Se isso se torna um problema depois Ok Ela é móvel Eu sou um parente, por tudo Este oponente não pode ser acreditado por seguirem as regras O que é necessário para ficar com as formalidades? Então Você deseja ignorar o protocolo para reformar a sociedade Espero que você tenha percebido que isto não é diferente do que as fãs que estão fazendo Bem à Cache Ai o gato Ai o gato Ai o gato Ai o gato O que é que fizeste mano? O que é que fizeste? Que horroroso O que é que fizeste? O que é que fizeste? O que é que fizeste? Trouxeste mais uma pessoa mano Trouxeste a miúda contigo meu fãs que estive Trouxeste a miúda contigo meu fãs que estive Obrigado.